Já está na Câmara Municipal um projeto de lei do Executivo Municipal. O Prefeito Emanuel Pinheiro vai diminuir, vai abaixar o valor do imposto aqui na capital. Quem vai explicar, vai dar todos os detalhes, é o vereador Lilo Pinheiro, líder do Prefeito aqui na Câmara Municipal de Cuiabá. Com o intuito da Prefeitura de Cuiabá, do Prefeito Emanuel Pinheiro, de fazer um fomento na maior quantidade de pessoas frequentando o Centro Histórico de Cuiabá, ele encaminhou este projeto de lei, reduzindo a alíquota de 5% para 2% no imposto sobre serviço para aquelas faculdades que queiram se implantar na região central de Cuiabá, para fomentar cursos profissionalizantes, cursos de capacitação, e com isso fazer região central de Cuiabá no período noturno, ser mais bem frequentada e, consequentemente, tendo uma maior segurança para o município aqui do município. Você acredita que a Câmara aprova com tranquilidade ou deve esse projeto receber emendas de vereadores? Sim, o Prefeito já anunciou a revitalização do Centro Histórico de Cuiabá. Então a gente está agindo com a coerência. O centro será revitalizado e, juntamente com este processo de revitalização, a gente tem que trazer o público para a região central de Cuiabá. E a implantação de faculdades, garantindo no imposto sobre serviço, a redução da alíquota para 2%, que é o mínimo que a lei permite, a gente tem que agir com a maior coerência possível. Então eu acredito na sensibilidade dos colegas vereadores para a aprovação dessa matéria. O vereador Lilo Pinheiro já tem conhecimento, já tem alguma faculdade interessada? Já tenho conhecimento de 3 faculdades interessadas para implantarem os cursos aqui na região central de Cuiabá. Além desse projeto, o Prefeito tem outras ideias para a área central? Sim, tem outras ideias e a gente vai estar mostrando a ele também as sugestões de diversos vereadores que também querem contribuir pela revitalização do Centro Histórico de Cuiabá.